Se o self tem a representação de Deus como uma totalidade, o diabo é a representação da sombra. E quanto maior a tentativa de exclusão desse mal, mais ele se faz presente de uma forma sorrateira. É quando tentamos manter uma persona extremamente adequada aos meios sociais, mas o background disso é justamente o oposto. É onde se revelam forças de crueldade, de maldade terríveis, porque não há permissão de uma integração e sim de uma exclusão. Como é que seria pensarmos em termos cristãos de que o demônio precisa ser integrado e não expulso? De que o demônio precisa ser aceito e assimilado, porque não é o fato de um querer expulsar o demônio que ele será expulso, que ele deixará de existir. Ao contrário, quando aceitamos que isso existe enquanto possibilidade da psique humana, porque isso é arquetípico, porque isso pertence à espécie humana, a vida se torna mais possível na sua totalidade. A vida se torna mais integrada. E, inclusive, se torna mais pacífica. Não é possível excluir a sombra. É necessário que ela se aproxime. É necessário que sejamos capazes de reconhecer e de integrar isso da melhor forma possível. É necessário que sejam capazes de reconhecer em sombra-se. Legenda Adriana Zanotto